Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Spyro, Ear of the Dragon Vamos lá, eu não lembro muito bem Ah tá, já tem uma fase aqui Na minha cara, então é nela que eu vou É qual? Dinomines Gostei do nome Deve ter dinossauros, provavelmente Dinossauros que explodem Opa Dinossauro mesmo Mas ele é do bem Eu vou chegar na cabeçada Tá Tá, ele Ele não é Do bem Porém também não morre Com Ah meu Deus do céu Ele não morre com cabeçada Ele só morre com É com fogo Mas tá, vamos aqui Tem que aparente Ué não? Como é que eu faço isso? Ele atira de muito longe Ele atira de muito longe Caraca Caraca Ah, agora que eu entendi Ele joga dinamite Show de bola Show de bola Agora eu tô com total Entendimento da fase Como é que eu consigo chegar ali Né mano Tipo Eu vou ter que ir até a parte Alta da fase Provavelmente Já falei com esse garoto Caraca Tá, correr ali Pode não ser uma boa ideia Ah, não tinha isso aqui que eu tinha visto Não tinha visto antes né Ih, bem Agora eu tô bem melhor Ah Olha só que eu não tinha visto Oh porra Tá bom Vou pegar isso aqui Ah meu Deus do céu Quase não né Errei o primeiro nele Já fiquei desesperado Oh caramba Caraca Caraca Metralhadora Ok Ele não morre com fogo Né Tem que ser na cabeçada Pegar essa Opa Ali a vida Na minha cara Agora sim Tô tranquilão E pô Teve outra coisa aqui Que eu dei mole De não ter pego antes Ué Será que não tem como subir ali? Cara Tá com a maior cara de lugar Que dá pra subir Não É muito É É isso Vou continuar subindo mesmo Em algum momento eu devo liberar alguma coisa Que vai fazer com que eu possa fazer alguma coisa Que vai facilitar A fazer várias coisas Aí viu Quando tem coisinha perto pra pegar Pra pegar Eu chego e E Não levo nenhum dano desses desgraçados Tá que é gelo ou é água? É água É água É não tem nenhuma direção pra ir Só espero que não tenha nenhum povo aqui Tem Não Não Mas tem um Cavalo marinho Cavalo marinho Punk rock Ô caramba Tá então eu tenho que ter bastante cuidado com essas Esses Esses TNT flutoides E com os caras atirando em mim Que eles Dão dano em mim Mesmo se eu estiver correndo pra caramba Isso é perigoso Peraí Pá Matei mais um Ih Não tinha visto isso aqui Opa um ovo Que cagada RUMMY Peraí Só uma chupetinha 111 ovos Uau É muito ovo Tá O outro que eu preciso matar E tá Lá pra longe Não Tem outro ali Primeiro que eu tenho que chegar Então vim de cima E descer Cabeçada E é nóis É Ele atira 3 vezes Antes de parar de atirar A não ser que eu Dei a cabeça nele Antes dele atirar Aí ele não atira 3 vezes Só na imaginação dele Enquanto sua consciência Vai Do seu Corpo pixelado Tá Será que eu peguei tudo daqui Será que eu peguei tudo daqui Mesmo Acho que sim Aqui na minha cara Então Tô tranquilo Na medida do possível Caraca meu irmão Aí Já tô na merda Não tô mais tranquilo Perdi toda minha tranquilidade Não sei lidar com portadores de metralhadora Não sei lidar com portadores de metralhadora Já tô no meu irmão Não sei lidar com portadores de metralhadora Mas eu tinha que voltar Não sei lidar com portadores de metralhadora porra, tem muita coisa para explorar por aqui vou voltar essa parte aqui antes para ficar na moral ali tem uma fase do macaquinho mas eu não sei se eu faço agora porque tem mais coisa que eu quero fazer são duas fases secretas, cada fase tem daqui eu consigo chegar lá eu acho mas se eu não conseguir mesmo assim vamos ver o que tem aqui em baixo a outra fase secreta são bem perto uma das outras ah, vamos lá que estranho ah, é daquelas fases que eu tenho que destruir os bichos no caminho ai, desvia, desvia oh, oh caraca, consegui eu levei um tiro nas costas? não, ah tá ué, mas tinha um bagulho lá no final é esse ovo que estava lá? pelo visto era, né ok bem, se não for eu sei onde voltar pelo menos isso cadê o negócio? tá, vamos lá no macaquinho pô cara, pra gente apontar essa arma pra mim desconfortável ah, agora eu vou resolver vou resolver tiro com tiro não, ah, agora eu vou resolver não, ah, agora eu vou resolver Vamos lá. Tá, eu estou perto da parte que eu sempre me ferro, mas agora eu estou muito mais experiente. Rapaz, agora eu fui bravo. Ele atira dali? Ele atira dali. Ah, meu Deus do céu. Ele está atirando em mim ainda. Nossa, nossa. Tá, aqui é perto da área que eu estava. Acabei de matar aquele dinossauro que dá uns kill points. Ai. Não. Tá bom. Tem que ter cuidado com esses desgraçados snipers do inferno. Que eles ferram toda a vida. Ah, era isso? Nossa, eu tinha perdido tão perto do Fink. Meu Deus do céu. Tá, não tem mais nenhum ovo dele. Mas vamos pegar essas gemas que estão por aqui. Aqui tem bastante coisa, principalmente tem muita janela aí para quebrar. Que aí nas janelinhas tem gemas. Nossa, sabe quando tem aquele espio que ele quer acontecer, mas não acontece? Aí ele fica queimando dentro do nariz. Nossa senhora, muito ruim. Não sei porque esse desgraçado não quer sair. Eu gostaria de espirrar logo de uma vez e pronto, acabou. Tá, o barril não explode com o tiro. Opa, tem um ovo aqui. Não esperava achar um ovo aqui. Sérgio. 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 115 ovos. É muito ovo. Isso aqui é o início, não, isso aqui é o início, não sei se isso aqui é o início ou se é o final da fase. Eu não sei se essas janelas dão para quebrar, mas se elas dão, se elas dá para ir no lugar onde é que elas dão quebrar, não deve dar não. Isso parece que está em algum lugar, né, cara? Opa. Tá, lugar nenhum. Vamos ver o outro, que às vezes o outro tem alguma coisa. Ah, eu acho que é só isso mesmo. Acho que já usufrui ao máximo dessa área. Já consegui dois ovos e um porreiro de gema. Então é isso aí, vou voltar para a área inicial, porque eu acho que falta um ovo, né? É isso, falta um ovo e mais cinquenta, sessenta gemas. E, pô, o nome do ovo é Salto da Fé. Aí agora eu fiquei preocupado de onde pode ser que esteja esse ovo. Eu acho que talvez existe uma possibilidade do nome do negócio ser Leap of Faith, porque eu tenho que pular por aqui. Vamos ver. Ah, era isso mesmo? Dan! Porque, pô, eu estava vendo esse bagulho aqui do lado e, tipo, pô, não estava fazendo sentido nenhum para mim. Eu nem sei se tem como voltar, né? Ah, tem como sim. Mas eu nem achei que estaria ali não, eu achei que era só, é, sei lá, conseguiria subir no telhado dali e ir para algum canto. Só que, agora, falta 42 moedas e eu não faço ideia de onde é que elas podem estar. Então, as possibilidades são, é, dentro de algum dos minigames que eu fiz, vamos supor, do Marcapo, às vezes, tinha mais coisa para destruir e eu não sabia destruir. Ou então... É, eu acho que não. Doideira da minha parte. Aparentemente, não era nada lá. Agora, eu acredito que pode ser que os... Cactus! Exatamente. Ah, eu estava pensando nisso, tá ligado? Mas, tipo, eu estava achando muito improvável. Mas, vamos lá, então, rodar a fase inteira de novo e destruindo todos os cactos que tem para conseguir as moedas. Pois, talvez, sejam elas que estão faltando. Mais um cacto aqui. Tem cacto em início? Tem cacto em início. Onde é mais? Tem cacto. Ali. Não achei que eu ia achar gema de um dentro do cacto não, né? Mas, tudo bem. Acontece, né? Mais um cacto de cinco. Ali, mais um cacto ali, que eu não sei quanto tem, mas vamos esperar para que tenha... Uh, dez. Eu vou destruir todos os cactos? Ah, acho que não, mas quantas gemas faltam? Faltam cinco gemas, então, provavelmente, falta um cacto. Será que está ali na área do Leap of Faith? Ah, é aqui mesmo. Não tinha certeza se tinha um cacto aqui, mas tem. Então, está tudo certo, tudo lindo. Fase 100% completa e vamos lá sair desse lugar desgracento. Hum, e é isso aí. No próximo episódio, vou estar fazendo mais uma belíssima fase desse maravilhoso mapa. Faltam quantas fases? Faltam duas? Três fases? Não, falta uma fase e o Speedway junto com o Boss. Hum, mas eu não vou fazer o Boss assim. O Boss vai ser um episódio separado, porque eu acho que é o Boss final. Então, no próximo episódio, vou fazer essa Deathless Runes. Depois, vou fazer um episódio... Não, vou fazer um episódio a Harbour Speedway e começar a coletar as coisas de fases antigas. Então, é isso aí que vou estar fazendo. Até o próximo episódio. É nóis!